Olá pessoal, tudo bem com vocês? E bem-vindo de volta à receita de maio porque hoje a nossa receitinha tá top vou estar ensinando a fazer um pudim de melancia na travessa que é de dar água na boca então, vamos começar a nossa receitinha e para começar a nossa receita, aqui numa panela nós vamos colocar dois envelopes de gelatina incolor, de 12 gramas cada 10 colheres de sopa de água vamos dar uma mexidinha e vamos deixar hidratar aqui por um minutinho, tá bom? hidratou a nossa gelatina, tá vendo pessoal? agora nós vamos ligar o fogo e agora vamos ficar mexendo aqui até dissolver a nossa gelatina sem deixar ferver, tá bom? tá vendo pessoal? dissolveu completamente a nossa gelatina vamos desligar o fogo e reservar e agora no liquidificador nós vamos bater uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite uma xírica de chá de 240 ml de leite 3 xírica de chá de melancia picada e a nossa gelatina dissolvida agora vamos bater por 3 minutinhos e agora vamos transferir para a travessa e eu tenho essa travessa aqui de 26 cm então vamos colocar a mistura do nosso pudim e agora nós vamos levar na geladeira por 2 horas e depois voltamos para dar continuidade a nossa receita vamos lá e agora nós vamos fazer a nossa calda do pudim e aqui no liquidificador nós vamos bater 2 xírica de chá de melancia para fazer a nossa polpa e vamos também acrescentar meia xírica de chá de água vamos bater deixei bater bem agora vamos transferir para uma panela agora vamos colocar a polpa da nossa melancia vamos acrescentar meia xírica de chá de açúcar uma colher de sopa de amido de milho e uma colherzinha de chá de canela em pó vamos misturar bem tá vendo pessoal já começou a engrossar nossa calda e agora nós vamos deixar aqui cozinhando porque tem amido de milho então tem que deixar um pouco no fogo nós vamos deixar aqui por uns 3 minutinhos e sempre mexendo para não queimar tá bom uma calda né pessoal bem diferente né mas fica uma delícia o cheirinho dela nossa chega da água na boca uma sobremesa prática super fácil de fazer né e maravilhosa deixei ferver mais um pouco tá vendo ela engrossou mais ainda ficou mais resistente tá vendo agora a gente vai desligar o fogo e reservar a nossa sobremesa já ficou na geladeira por 2 horas filmou bem tá bem firme ficou um pouquinho no liquidificador gente eu não quis jogar fora então pus aqui nessa taça tá que não é bom desperdiçar nada né tem que aproveitar tudo e também dá para vocês fazer em taças né para poder servir individual e agora vamos colocar a nossa calda que já está fria gente essa calda aqui ficou maravilhosa vou pôr um pouquinho aqui também e receitinha pronta pessoal e olha só como que ficou se não vale a pena então vou pegar essa aqui ó que já está na taça e vamos experimentar essa delícia né vamos lá e essa foi a nossa receitinha de hoje espero muito que vocês tenham gostado faça aí na casa de vocês que é sucesso garantido super beijos fique com Deus e até a próxima tchau e eu vou ficando por aqui saboreando se deliciando com essa deliciosa sobremesa olha só pessoal só